E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevio Branco e no vídeo de hoje é a continuação do vídeo de ontem, ou antes de ontem, não sei se eu tô conseguindo editar essa p*** rápido de uma vez. E olha quem eu busquei? Eu tô cansado. Eu tô desde as 8 da manhã dirigindo. Podia pelo menos levar uma mala, né? Não, aqui tem roda, eu também sei levar. Ah, então tá ali o carro ali, ó. Tá perto? Como foi de viagem? Que viagem, p***? Eu só peguei o ônibus. Foi eu que viajei, ignora. É que geralmente quando eu te busco é porque tu viajou. Só que dessa vez foi eu que viajei. E aí, tá o carro. Então chegamos no... Não pode ir pegar um café. Respira. Eu sinto muita falta de arco, vocês mostram. Bom, agora estamos no pedágio. Sai que eu quero fazer uma t***. Viaja nos maloca, nos caras que é do copo. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte. Tal na festinha, o ataque que o bonde tá forte. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai fazer uns cheves. Só falta a maquiagem se fazendo. Eu vou botar o vídeo que ela fez desse challenge do lado. A gente vê se ela acertou realmente a coreografia ou não. Agora eu acertei. Foi eu que criei a coreografia. Tá bom. Bom, aqui é o melhor lugar. Tá vendo esse monte de bosta branco aí? Nunca nem vi. É o estádio. Começou outro dia. Tu tá filmando a frente do carro? Não, não tá filmando você. Não. Não, mais pra nós. Aí. Eu não sei filmar, desculpa. Começou outro dia. Estamos dando uma volta aqui no Porto Alegre. Só que tá chovendo. Muito. É muito não, né? É um pouco menos. Tá chovendo. O que é aquele negócio? A ponte não, não. Ah, é? Porra, a gente adivinha que a gente é bem. Ah, aqui é o negócio do samba lá, o samboto. Não. Claro que eles têm ali detrás, eles fazem samba. Eles ensaiam. Eles ensaiam o negócio. Ensaiam o samba? Samba lá. Eles têm o negócio de samba ali. O negócio de samba. De carnaval? É. Saudades por aqui. Porra, a gente caminhava e esqueceu tudo de a pé, né? Nossa, é verdade. Aquele dia eu quase perdi as pernas. Saudades. O Ipiret tá meio sujo, né? Tá muito sujo, mas não tava assim. Mas tá chovendo, amor? Parece muito legal e dentro não tem mais nada, né? É que a normal muda, né? Caramba, não tinha esse prédio aí não, hein? Não, o prédio não, mas isso aqui tem, ó, né? Tem a placa lá, ó, eu amo o Porto Alegre. Não, isso aqui, olha, isso aqui. Não tinha, eu tirei foto lá. Isso aqui não tinha nada. Tá, mas isso aqui não, né? Parece uma alma. Isso aqui é no... Será que o shopping tá aberto? Esse shopping é um dos mais legais. Saudades. O cara vinha a pé até aqui, depois aqui pegava um barco pra voltar pro Porto Alegre, porque isso aqui tem condições de caminhar. Tem ainda os barquinhos, ó. Olha a gente do interior, né? Olha a gente do interior, né? Olha a gente do interior, né? Como você tem? Eu sou do interior. O grande é do interior? Nossa, que interior? Só concreto que tem lá. Não sabe nem o que que é mato, menino. Vistir no interior, claro que tem. Vistir no interior? Meu c*****. Também, no interior, distinto. Bom, se passaram... Uma semana mais ou menos daqui desse vídeo aí. Tô no baixo porque já é mais de uma da manhã. E eu tenho que me retratar com vocês. Esse vídeo, ele tá meio curto. Meio não, bastante, né? É que assim, nosso planejamento, como eu falei no vídeo de ontem... Feito. Não. Não. Caraca, eu conheço meu c***** tênis. Não vou falar palavrão. Não. Alguma coisa tá fedendo. Eu falei que tinha um cheiro estranho aqui, mas não sou eu. Tu tava sem atenção. O nosso planejamento era gravar cinco vídeos no seu viagem. Não, o nosso não. O seu? Não. Tá falando do seu canal. Eu gravei um e-mail de ontem e esse de agora. Por quê? A gente passa muito tempo sem se ver. Hum. Né? Aí eu quero aproveitar o máximo contigo. Não é? A verdade é que foi que no dia que a gente não estava voltando eu passei mal. Tipo, muito mal. É, também. E aí nenhum dos dois tinha pique pra gravar porque ele tinha que dirigir. E ela tinha que vomitar. E eu tinha que vomitar. Então não dava certo. Eu tava muito, muito mal. Então eu tô a ponto de ir pro hospital. Todas as cidades, literalmente. Tinha que parar. Cada posto que aparecia a gente tinha que parar. Então a gente levou... Porto Alegre pra Rio Grande, o certo é quatro horas de carro. A gente levou umas sete. É, tipo isso. Então nesse dia ainda não sei como a gente gravar. E foi isso. Desculpa se não... Mas agora vai voltar tudo. Tira. Né? Vídeos com uns dez minutos padrões. E é isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não é tão difícil porque é pouco. Até amanhã. Tchau. Tchau.